Muito boa tarde, minha querida. Como você está? Está tranquila, relaxada, pronta para mais um dia de Road to Pro? Boa tarde, White. Boa tarde, Webby. Como vocês estão? Estou prontíssima para mais um dia. É isso aí, então, Kelly. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui entrevistando uma mulher do TFT, porque eu sou muito orgulhosa de falar sempre isso, tá? Bora, galera mulheres. E eu vou pedir para você, por favor, se apresentar e falar um pouco das suas lives. Como você começou a fazer live? Bom, meu nome é Kelly, eu tenho 24 anos. Eu faço stream desde o ano passado, desde outubro do ano passado. Eu jogo o TFT desde que eu me conheço por gente, desde o site 1. E, assim, eu só jogo o TFT. Aí eu ficava o dia inteiro jogando o TFT. Eu pensei, bom, o que eu posso fazer para tentar ganhar um retorno, além de ficar jogando sem ganhar nada? Assim como todos nós aqui. É. Muita gente, com certeza, faz isso também. O meu namorado já é streamer, né? O Kina. Aí ele falou bem assim, bom, você fica jogando o dia inteiro, por que tu não pega e investe tempo e começa a fazer live também? Aí eu falei, será? Aí eu era diamante. Eu falei, nossa, não, eu sou diamante. Quem vai querer me assistir, né? Quem vai querer me assistir? Daí eu falei para ele assim, se eu pegar mestre, então eu vou começar a fazer live. Aí eu peguei mestre e falei, bom, agora sim. Agora eu posso falar que é mulheres no topo e tal, né? Aí eu comecei a fazer live e foi dando certo. Eu comecei a fazer live nos horários da madrugada. Fico acompanhando ali. Eu tenho a faculdade, então, tipo, depois da faculdade eu abro live e fico até aí de manhãzinha. Normalmente esse horário que eu faço. Horário que está disponível, né? Está disponível, estava afim de fazer aquela jogatina, então eu aproveitava e fazia bastante live. Está certo, então. E assim, vou jogar a pergunta, vou falar para o Narcache, para ele fazer uma pergunta para você. Manda ver, Narcache. Então, porque assim, eu queria saber, porque você joga desde o início do TFT, eu acho que todo mundo aqui joga desde o início do TFT, desde o beta, foi um sofrimento para conseguir jogar lá no começo. Mas eu queria saber de você, se você acompanha muito as streams, os campeonatos, porque assim, eu pelo menos sou assim, quando eu olho alguém jogando um campeonato ali, eu sempre sinto aquela vontade de jogar depois, entendeu? E aí eu queria saber de você, além de só gostar de TFT, porque o TFT também, é que eu estou perguntando muita coisa ao mesmo tempo, mas eu quero só saber de você, se você acompanha muito o cenário, ou você só faz suas lives ali de boa, vê um ali, vê o Oquina, vê um pouquinho do Narcachão ali ou outro, ou você abraça como um todo, vendo campeonatos e enfim? Então, tipo, eu jogava o TFT, como eu disse, eu sempre tive como meta, eu consegui subir um elo por ano, essa era a minha meta. Aí, tipo, eu comecei lá, no Dravenzinho Imperial, lá, só fazia aquilo, monocope lá no início, aí foi passando, aí eu descobri o cenário competitivo. Então, eu comecei a acompanhar, porque se eu queria subir de elo, eu tinha que ter alguém como inspiração, né? Aí, eu fui vendo como os proplayers jogavam, assistindo muita live, assistindo live de, tipo, até de pessoas que pegam um pouco viewer, mas que são mais high elo, que elas dão uma atençãozinha melhor, né? Aí, aí eu ia lá, trocava uma ideia e tal, e fui subindo, e ano passado, não, sete passado, eu consegui pegar o Challenger, famoso Challenger. Mas, assim, eu consegui, vendo todo, tipo, competitivo, olhando o que tal pessoa fazia, o que ele pegava, tipo, de argument, que eram os argumentos de heróis, né? Que a galera não gostava muito, mas, querendo ou não, aí, eu comecei a subir, assim, acompanhando mesmo os players, que eram mais high elo. try hard, assim, começou a try hardar mesmo agora, né? Tá bom. Mas, assim, você falou, por ano, assim, um elo, chegou no Challenger, e agora? Tem algum? E agora? Pro Legends? Agora pro Legends, não, esperado? Pro Pro Legends e mundial, o caminho é esse. Já pensou? Deve ter que ir no mundial? Não, já não, porque ia ser maneiro pra caralho. Bora, com certeza, ia ser incrível, e eu vou aproveitar, já que você falou isso, de assim, ai, tinha aqueles aprimoramentos de herói, que a gente não gostava muito, a gente tem que se virar com o que tem no TFT, né? Então, qual que é a importância pra você da adaptabilidade e flexibilidade durante uma partida? Você é bem flexível, ou hoje em dia você tem as suas preferências de composições? Então, eu fiquei bem conhecida por ser Monohanger, na época do Hangar Spring, todo mundo falando que era Monocomp, mas assim, o TFT, ele é um jogo, né, que você tem que se adaptar, querendo ou não, você não vai conseguir fazer sempre a mesma coisa, todo jogo, e é um jogo que depende só de você, então, se tiver um conhecimento grande sobre o jogo, vai conseguir se adaptar super fácil, e eu sou uma meio, sabe, se eu gosto de uma comp, eu vou tentar forçar ela, nem que eu me lasque um pouco, mas não tem problema. Junto contigo, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o Sluper, né, que fez 10 partidas consecutivas de queiro, então assim, é errado. É, eu sempre falo assim, bom, tá dando certo, vou continuar, se começar a dar, não é, dá merda, daí eu paro. Exatamente, tá certo, a errada não tá, né, o Sluper chegou no Mundial, então assim, você tem alguém pra se inspirar, que tava com uma comp só, e foi pro Mundial, então tá tudo certo, Zê, manda uma pergunta aí também. Ah, já que você joga TFT desde o 7-1, né, igual a gente aqui, que se apaixonou pelo jogo, queria saber o que que te fez, né, se apaixonar no TFT, e quais as dificuldades que você sentiu do 7-1 pra cá, o que que você, sei lá, como que foi sua evolução também no jogo, né, o que que você sentiu de dificuldade, o que que te fez superar elas? É, como eu disse, tipo, é um jogo que depende só de, só de mim no caso, né, então, se eu for estudar o jogo, eu vou conseguindo evoluir, é, o que eu, eu sinto assim, que o TFT evoluiu muito, desde o do 7-1, agora tem, né, tem os portais ali, que não tem os, os argumentos, né, e a galera fica louca quando cai naquele portal, porque não sabe o que fazer, não sabe como jogar, cara, mas o TFT evoluiu muito, tipo, ele estava se tornando um jogo meio monótono, né, porque é, é tipo, você fazia a comp, não tinha mais nada diferente, era aquilo, aí botaram os argumentos, os argumentos normais lá, que tinha, os dragões e tal, é, tipo, foi cada vez evoluindo mais, agora, eu acho que com essa implementação, além dos mapas, dos portais, né, e das lendinhas, acho que, que o jogo vai estar se encaminhando para ser um dos tops aí, do mundo. É, realmente, o TFT está cada vez mais evoluindo, né, mostrando espaço, inclusive, o que você achou? Você também disse que acompanha o competitivo já tem um tempo, né, você sentiu uma evolução no cenário competitivo? Você percebeu que está tendo mais torneios, que a galera também está se empenhando mais e que o nível está subindo? Você percebeu isso? Sim, com certeza, tem os torneios de RP também, que a galera gosta bastante, é, está cada vez mais subindo os níveis, antes o pessoal falava que era fácil de ganhar RP, agora, do nada, tipo, tem um nome lá que a gente nunca nem viu, assim, né, na solo kill, e os caras estão amassando todo mundo. O próprio, o próprio Prolis, né, cada vez está tendo uns nomes novos, assim, que a gente nunca tinha visto, mas que estão, estão amassando todo mundo. Cuidado que o Zezinho da espátula está chegando. E tem cada link criativo que eu vou te contar, viu? É, manda uma oitão. Kelly, assim, eu acho que de toda essa história sua com o TFT, tipo, o que mais eu gostaria de saber é como você se sentiu em relação à recepção da comunidade, sabe? Porque é diferente a maneira como as coisas acontecem para cada pessoa, mas, assim, hoje você faz parte de uma organização, hoje, querendo ou não, tu não joga mais o TFT, talvez só por hobby, mas, talvez, pense assim, pô, fazer um trabalho com uma comunidade, tipo, jogar, acompanhar camp, e eu queria saber como é que tu se sentiu em relação ao público, assim, quando tu realmente resolveu dar esse passo e botar a cara no mainstream para, no fim, chegar até aqui. É, eu tinha muito medo no início, eu pensei, meu Deus, eu vou abrir lá e vou começar a jogar mal, os caras começaram a xingar, mas, assim, cara, a comunidade do TFT é muito absurda, assim, é diferente dos outros jogos que eu já joguei, o pessoal tá sempre ali, tipo, te incentivando, comemorando as tuas vitórias, né, e se tu perder, tá tudo bem, eles vão te zoar, mas, é próximo a outro jogo, né, depois tem outro jogo, foi só um, acabou e é isso, a comunidade é muito boa, tu falou da org ali, depois que eu tive o contato mais próximo, assim, com os pro players mesmo, assim, a minha gameplay, tipo, melhorou muito, e eu vejo que isso também, o cenário pode ajudar bastante, você acompanhar algum player que joga, que joga bem, você entender o que ele tá fazendo, você tirar tuas dúvidas com ele, isso faz melhorar muito a gameplay, porque, querendo ou não só jogar, assim, ah, vou jogar aqui, sei lá, cinco partilhas por dia, mas você não pensar o que tu tá fazendo, não tentar evoluir, não vai, tipo, mudar nada, sabe, e, como eu disse, eu jogava muito TFT, aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu ficar jogando, e não evoluir em nada, só tô perdendo o tempo da minha vida, não adianta em nada, você tem que pensar em evoluir, e foi acompanhando, tipo, o Prolis, essa galera mais profissional, assim, que eu consegui evoluir. Eu, sinceramente, sou puxa-saco de live também, vocês também, né, na Arquete, vai dizer, todo mundo aqui faz live, todo mundo aqui é puxa-saco, mas falando sério, dá pra aprender muito com o stream, eu também, assim como você, quando comecei, começava a ver live pra tentar sempre melhorar, e falando nisso, você falou um pouco do medo, né, de talvez não jogar tão bem, quando começou a abrir live, se é mulher também, a gente sabe, né, que às vezes fica um pouco com receio, ah, sou mulher jogando mal, pior ainda, né, mas assim, no jogo, qual foi a sua maior dificuldade em evoluir, você sentiu que, o que você sentiu que era a sua maior dificuldade? Vou falar a verdade, eu sou muito Zé Roletinha, cara, eu não podia ver um pila na conta ali, que eu queria roletar, eu acho que a economia ali, saber a hora de, tipo, se teu borde tá estabilizado ou não, nossa, eu gostava muito de roletar, mas eu acho que isso era a minha maior dificuldade, que eu tô ainda, né, tô tentando aprender, mas, ao menos nesse sete, a gente tem o Lissim, né, é, tem isso, nossa, mas gostava de uma roletinha, viu, manda mais uma aí, Narcash. Não, continuando sobre isso da roletinha aí, porque, tu falou antes que eu fui conhecida como Monorenga, e, mas tem que ser flexível e tal, eu sei, eu sei, eu te entendi já, eu te entendi já, mas assim, mas assim, se você fosse entrar num campeonato agora, e você tem esse, você tem essa zona de conforto na roletinha, de jogar, mais pra três comps ali de pre-roll, geralmente, e, você tá com essa zona de conforto, você vai, você, se você fosse entrar agora nesse campeonato, você entraria nesse campeonato com essa mentalidade, eu irei jogar de, sei lá, da comp, é, Tristana, Tristana, Kale e Darius, vou entrar na mentalidade de jogar só com essas três partidas, ou você acha que no campeonato, você, hum, mas olha só, Azir e Kais é mais safe, tô vendo todos os prós jogando assim, será que eu sigo com o que eu tenho, tem dado certo na solo kill, ou pro campeonato eu penso algo diferente? Cara, campeonato eu acho que já é mais diferente, porque não é a mesma coisa que solo kill, né, é, eu vejo, tipo, o pessoal de, quando eu tô assistindo os prós, eles montando uns boards, tipo, muito fortes, que tu nunca vai ver numa solo kill, tipo, sei lá, num estágio 3, 4, os boards muito fortes, é, eu iria jogar no meu safe, assim, porém, né, se eu visse que, tipo, tava muito acelerado, eu ficar fazendo slow, galera vai só me amassar, é, daí eu vou ter que, né, me adaptar ao lobby, é isso, né, deve ter, deve ter para isso, para se adaptar, então, se eu visse que não tava dando certo, eu ia, minha copy ali, tá, é muito bom ter, é muito bom ter sua comp de confiança, né, mas sempre é bom também saber se virar, ó, a gente já vai encerrando a entrevista, mas antes disso, o Zê tem um papo rápido aí com ela, o que que é isso, Zê? Bate bola, jogo rápido, vai lá, vamos lá, você não precisa pensar muito, são oito perguntinhas, um sete, tá, um sete, um sete, sete, uma pequena lenda, ornitoninho maioral, uma comp, pode ser de qualquer sete, tá, qualquer sete, ah, hangar sonho, beleza, uma peça, um personagem, né, hangar, um item, um item, gume, um aprimoramento, aprimoramento, ai, meu Deus do céu, é, pense rápido, faz sentido, faz sentido, uma lenda, desse sete, né, no caso, uma lenda desse sete, ai, eu tô gostando muito do Pingo, ok, é bom, e para finalizar, um portal, um portal? um portal? meu Deus do céu, um portal, meu Deus, eu não sei, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, aquele, de churima lá, que dá os removedores, que todo mundo odeia, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o Larcaste vai ficar muito feliz agora, tá bom, então, Kelly, muito obrigada pela sua participação, de todo o coração, muito feliz, vamos com tudo, bora mulheres, sempre torcendo cada vez mais, quero te ver ainda no Pro Legends também, então continue aí, com as suas lives, e com os seus treinos, continua mandando muito, porque Challenger é pra poucos, a gente sabe disso, então parabéns, e muito obrigada pela sua participação. Obrigada rapaziada, tamo junto.